Fala pessoal, tudo bom? A campanha eleitoral começou e com ela os crimes eleitorais vão sendo de fato praticados com muito mais recorrência. As dúvidas do dia a dia surgem e a preparação para o dia das eleições também. Temos uma expectativa de um dia das eleições extremamente tenso, extremamente polêmico e com muita conturbação. Você está de fato preparado para atuar, seja como juiz, promotor, advogado, mesário, fiscal de partido? Pois bem, se você quer conhecer todas as vedações e permissões do dia da eleição, da semana da eleição e as nuances práticas dos principais crimes eleitorais, eu quero te convidar para a aula de hoje do nosso Eleitoral Class Criminal. Acessa já o link aqui embaixo.